Ah, mas o que tem com o Vasco? O que tem com o Vasco é que eu joguei no Vasco numa fase muito importante, um ciclo vitorioso. Depois eu trabalhei no Vasco como auxiliar técnico, eu treinei o Vasco, tem muita gente que não sabe, treinei o Vasco e depois eu acabei voltando e sendo gerente na base do Vasco também. Então, isso tudo faz com que a gente fique muito identificado.